BING BANG DO PUMBUM A Linha nega gosta Chega e se encosta a noite inteira Oh na ilom, oh na ilom É no palaço, é no caselo, é no sobrado e é no amor E também bordo, bing 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 BANG DO PUMBUM A Linha nega gosta Chega e se encosta a noite inteira Oh na ilom, oh na ilom Chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou I gotta go I gotta go now I gotta go I gotta go now I gotta go I gotta go now Agora Carlos Alfredo, pelo amor de Deus, você não vai ficar assim não, vai Carlos Alfredo Pô, tá bom que a Julie foi embora, mas e daí cara, as férias continuam Levanta esse astral, a galera se amarra na tua Depois, sabe o que eles estão dizendo? Que foi até bom a Julie ter ido pra Nova York Eu fui me dizendo né Joana Pra sempre Ela nunca mais pra me perdoar Perdoar do que Carlos Alfredo? Pô, do jeito que a Julie é, mãe ela nem se lembra mais dessa história Você não viu como é que ela consegue mudar de opinião de uma hora pra outra É, e não sei até que você tem razão Cada hora ela dizia uma coisa Não é assim mesmo, senhor Além do mais, daqui a pouco você já tá amarradão em outra pessoa aqui na colônia, sabia? Tá cheio de gente maneiro, é só olhar em volta que com certeza melhor do que a Julie você vai encontrar Vai ter que ser ótima Veja aqui Vai ser gratuito É simples Homem deira De São Paulo Difícil Faz muito bom Pô, da Roque Dá pra é Bargareda Barru 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 Agora não, agora não, agora não, agora não, agora não. Maldou essa estrada. Ai, que bom que esfriou um pouco, né? Temporada sem fogueira é igualzinho a bolo sem cobertura. É gostoso, a gente sabe que é gostoso, mas não é a mesma coisa. E, Jasmim, isso foi uma piada. Ai, eu tentei. Pois eu conheço uma que você vai adorar, Carlos Alfredo. Homem é que nem pão de forma, chato, quadrado e tem o miolo mole. Olha que nagrado! Outro O que é isso? O que é isso? Você não tem mais Tudo em você Mas tudo em você Ih, o meu contor, você quer me matar de susto? Ô minha filha, filha, vão parando. Você tem que entrar no clima. Entendeu? Eu só estou querendo... E galera, poxa, entra no clima! Sente a escuridão, entendeu? Ouça uns barulhos, os ruídos no mato. Não. Diz que não dá um clima, um ambiente perfeito Umas historinhas de erro. Mas estava todo mundo curtindo o som, né? Conta aí. Será que seria bem interessante contar umas histórias favorantes, né? Eu conheço uma maneirona. Ah, não. Já sei que eu vou ficar com ele. É, eu também. Não, não, não. Pode deixar que eu defendo você. O bicho papão morre de medo de mim. Meu mundo, você pede a graça. Não, você nem é medinho, garota. O mundo, você pede a graça. Ai, cortaram o climinho do som. Nem tudo pode ser sempre como você quer, Dado. Eu te protejo, Luísa. Eu já aprendi a me proteger sozinha. Pode deixar que eu me cuido. Mestre. Mestre.